Olá pessoal, a próxima manobra que eu vou explicar com o Yoyo Classic Style é Stop and Go, ou seja, o Yoyo para de girar e volta. Bem, a manobra é essa, jogo o Yoyo, encaixo ele na corda e puxo, e depois ele volta a girar e eu puxo para a mão. Vou fazer mais uma vez a manobra, joguei o Yoyo, encaixei, puxei e ele volta a girar. E volta para a mão. Bem, vou explicar os detalhes da manobra. Primeira coisa, você precisa aprender a fazer uma entrada do Yoyo na corda aqui pela frente. Isso é uma das partes básicas da manobra, você precisa encaixar o Yoyo na corda. Depois que você faz isso, você vai juntar as duas mãos bem próximas aqui para puxar o Yoyo, como se eu estivesse puxando ele só com uma mão para voltar para a minha mão. É como se eu estivesse jogando para baixo e puxando, só que a diferença é que ele vai estar aqui em cima da corda e eu vou puxar. Ele vai ficar aqui na minha mão, desse jeito. Fazer agora lá, mais uma vez essa parte, né? Joguei o Yoyo, encaixei na corda, deixei bem paralelo e puxei. Agora, a última parte da manobra, que é fazer o Yoyo girar de novo, é muito simples. Ele vai estar aqui na minha mão. Eu vou mostrar aqui para vocês como que está. Essa mão que está aqui na frente, quando eu faço isso daqui, essa mão aqui desse lado, que o Yoyo está preso, eu vou passar ela aqui para trás, né? Ela está aqui, ela está desse jeito, eu vou girar ela aqui para trás, né? Ela está assim, eu vou passar para trás e puxar para baixo. O Yoyo vai voltar a girar, né? Fazer aqui, mais uma vez. Coloquei lá, puxei para a mão. Está desse jeito aqui, eu vou passar ela aqui, ó, para trás. E puxar bem rápido para baixo. O Yoyo volta a girar. Quanto mais rápido você faz isso, mais forte o Yoyo vai girar quando ele voltar, né? Se eu fizer bem rápido, o Yoyo vai girar mais forte e você vai conseguir voltar ele para a mão tranquilamente. Espero que tenham gostado da manobra e curta a nossa página no Facebook e se inscreva no nosso canal. Até mais, pessoal!